Fala amigos! Opa! 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 Que isso? Opa! Que isso? Opa! Comecei assim, já comecei com as retardícias como sempre que legal ali, ô! Tem pão aí, tem? É sua casa aqui, seu alfá bonito, hein? Tá esfregando o peixe nele pra ficar cheirando, hein? O que é isso que eu não tô entendendo o que você tá fazendo, cachorrinho? Cachorrinho? Cachorrinho, vou chamar a carrocinha, peraí, peraí, vou chamar a carrocinha. Então, voltando novamente aqui com o nosso Blenz. Blá, Bláia! Fala Bláia, você tá? Faz tempo que eu não falo Bláia, né? Fala Bláia, Fala Bláia, seu coleguinha aqui na mão. Como que ele bugou aqui? Agora eu quero aprender essa ligadinha aí em cima. Então, tô botando aqui novamente com a nossa série e o cara tava, acho que tava me seguindo, já tava estrando, já. Ou, não sei onde eu vou ficar, tô desesperado. Eu tô desesperado, eu. eu tô bastante desesperado aqui eu tô me tremendo aqui o boneco como também segurando o mouse aqui eu tô me tremendo tô me tremendo eu ou 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 muito tremendo não mentira mentira eu só falo mentiras porque é mentira mesmo oi aparece coisa que aparece coisa da colher já vem aqui querendo me morder andando devagarzinho aqui pra de só 18 mesmo oi oi só 18 vai servir para dar olé nesses dois aqui hein nem precisou de olé tranquilamente sua vizinho só suar agora foi muito agora vai ser complicado agora sair da visão de ângulo da vida da visão né deles que se não vão conseguir vão vir a multidão para cima de mim oi trolei achou que eu ia para lá não fui colega mas não vim por outro lugar você viu como é que eu dou olé nos amiguinhos você vê como que eu dou olé no coleguinha sacanagem esse olé é uma sacanagem mesmo não pode falar não posso fazer isso com os amiguinhos isso fica muito deselegante um amiguinhos eu tô brincando com ele não pode fazer isso com o coleguinha só queria me pegar só queria me dar uma mordidinha na uma mordidinha no pescocinho é vampiro é mentira eu morreria na minha comer meu cérebro né praticamente comer meu cérebro meu cérebro cérebro e só queria dar uma mordidinha vamos tentar só fugir aqui nesse mapa não vamos comprar o peixe e vamos perguntar se alguém quer que a minha quer pegar na minha espada mentira vamos bugar aqui também e aí colega cheguei é aqui o festa dá licença dá ou dá licença eu quero vim pra cá dá licença dá licença dá dá licença eu quero vim pra cá esses caras tem que vir mais pra cá por meio opa opa tirei rápido aí só que não ficou opa levou travou 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 tô muito triste com isso muito triste mesmo vamos esperar travou mesmo vamos atualizar aqui depois eu vou bom pessoal o mapa não voltou né então o mapa não voltou o mapa acabou caindo mesmo pra todo mundo e tem que achar aquela sala mesmo que tava cheia que tava mais cheia no mapa halloween né enfim já vai passar aqui mais cheia na 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 natal na mapa natal então vamos fazer o que agora aqui não vamos fazer sempre nas messe de sempre não vamos acabei de entrar aqui pra falar com você nem peguei os coleguinhas vamos tentar só fugir nas pelas mortinhas que se esconder né que é o bem ou fantasma também tanto fracos olha acha que é uma moita que se movia pelo mapa mas não é aquele coleguinha ou 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 vão e vamos ficar aqui e vamos ficar aqui um pouco esperar os coleguinhas mim vamos ficar aqui fazendo relações com a maid a licença g Dá licença Deixa eu fazer minhas coisas em paz Deixa minha parede quieta Vamos ficar aqui Vamos sair daqui agora Vamos vazar Vai passar não aqui não Não vai passar não Trola ele mesmo Foi ele que roubou a batata No carrinho das compras Do carrinho de compra Do mercado ali Ele roubou Ele roubou ele é bandido Não vou deixar não Ninguém pode ficar atrapalhando aqui Vamos atrapalhar a vida desses colegas Era bom que Se eu estivesse segurando ele fazesse isso Eu entrasse com ele Sai daqui Não vou deixar ninguém passar por aqui não Sai daqui também Eu vou segurar esse pequeno aqui Trolar ele Vai ficar aí Não vai passar não Vai ficar aqui Como tem um peixe Larga esse peixe Larga o que é desse peixe pra mim De presente Tô querendo passar aqui Não vai deixar passar não Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar colega Ó zumbi Corre Corre Zumbi vindo moleque Ó zumbi vindo moleque Ó zumbi vindo Vem aqui Isso que ia fugir Foi esse curanheiro Tá vendo aí Opa Passei direto Quer pegar o cara parado ali Mas aí eu vi o troco que ele fez ali Opa Cadê o cara O cara entrou na parede ali ou não Não sei Como assim O cara entrou na parede parece Entrando dentro da parede O cara entrou dentro da parede Foi Foi isso mesmo Ou não Ou ele voou pra lá e eu não vi Que loucura é esse O cara parece que tá dentro da parede mesmo Entrou dentro da parede mesmo Que loucura Entrou dentro da escuridão Ele deve estar na escuridão O bichinho Tá perdido na escuridão Ele tá perdido Opa Que é isso aí Que rala rala é aquele ali Olha Vixe Eu fui pego Meu Deus do céu Sai daí Tá dando agonia Ô o boneco tá travado aqui Parece Calma Calma Ô o fantasma parece que não tá deixando passar Ninguém passar Ô esse é muito lag O cachorro deve estar no lag também ali Virei zumbi Eita eu vou tentar passar aqui Com coisa Vixe quase 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 que eu fico lá Com ele Junto Juntinho Tô ali pensando Na vida Na parede Ô ô Peguei Ô esse lag é fogo hein Peguei de graça Praticamente se entregou De bandejas pra mim Olha o pequenininho ali Pequenininho Pequenininho Olha o pequenininho Ô não sei como é que se aparta aqui é Pra entrar aqui dentro Ah tá Entrei Consegui entrar Vou empurrar agora Cara Nem saber Vou empurrar Cara Nem saber Vou empurrar todo mundo Sai daqui Sai daqui Todo mundo Não quero ninguém aqui Quero ninguém aqui Saiam daqui Saiam daqui Quero ninguém aqui E vixi Me empurraram pra fora também Quero ninguém aqui Que é meio de novo No último vídeo Em algum vídeo aí Alguém me empurrou também Eu não quero ninguém aqui Opa Eita não Não Meu Deus do céu O Berc Fui parar Fui parar no outro lado Todo mundo tirando o outro Assim Também Dá licença Dá Dá licença Berc Cachorrinho Dá licença Cachorrinho Parou do outro lado Agora Cada um na sua fila É É aqui mesmo É aqui mesmo Cada um Posso me dar Me ama É aqui mesmo Vai Vixi Parou do outro lado Não foi Vai correr não Também não Vem aqui Vem Quase conseguiu Não vai dar não Uh Departinete Uh E agora Oi Tudo bom Tranquilo aí Esse lag aí Me trollou Você gosta de trollar Que amiguinho Que amiguinho Fica até emocionado Me trollou Ele sabe trollar Ele Fui na moita Cai na armadilha Errei Vamos lá Aqui assim Vai Vixi Quase que eu bugo Naquela parte Daquela parede Aqui é melhor Acho que Acho que Aqui é melhor Vem aqui colega Aqui é melhor colega Ô colega Vem aqui colega Colega Vixi Que é melhor Dá licença Dá então Aqui assim Assim Opa Tá bem legal Tô 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 Esporte aqui É elegante Isso Ai Oidão Tamo 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 Aqui Tamo Bem Tamo Bem Eu acho Eu só Acho Três peixes Na frente Vamos ver se vai dar certo Vai dar certinho Vai dar erradinho Segurado De boa De boa De boazinho De boazinho Segurando Vamos dormir Por enquanto Aqui Mentira Acordei Acordei Já O que Tá acontecendo Stop Chineses Stop Chines O cara falando ali Para chinês Sacanagem Deixa os chinesinhos Ser felizes Esse peixe De um chinês Você sabe Se é chinês Ou é o que Vai que é japonês E o que chama De chinês É asiático Opa Ficou invisível Ah não Isso ai Eu acho Eu só acho Eu acho mesmo E ai Gosta de me agarrar Pode me agarrar Colega Deixa eu passar Tranquilinho Vamos comprar O cachorrinho Agora Vamos ser felizes Um pouco Com o cachorrinho Agora Porque o cachorrinho O cachorrinho É sempre o cachorrinho Cachorrinho Que cachorro Que cachorro Que cachorro Não sou cachorro Não Eita O cara ali Tentando aqui Só também Dá licença Não faço Nem questão De ficar na frente Dependendo Dependendo de mim O bichinho Não passa não Pode ser passar Porque não Tão fazendo certo Não Aqui não Vou dar licença Aqui mesmo Não 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 Ele deve sair da frente Aqui Assim Assim Empurra não Colega Ae Assim Ou Ou Esses caras aí Estão de sacanagem Com a minha pessoa Só podem Olha Vai ser pego É burro É só ele mesmo Sabe não Proteger não É burrinho Vixi Depender de mim Não passa não Colega De mim Ninguém passa Só depende dele Ae Fica de boa Sim Fica de boa Ae Suave Trolou Me trolou Me trolou Tá de sacanagem Parabéns 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 Me trolou Tentou me trolar E se ferrou Muito Muito Sensacional Esse carinha Parabéns 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 Mesmo Tá de Parabéns Parabéns Pra Você Muitas Mortes Na Vida E eu tô falando No jogo Pra dizer Eita Falando de morte Com um amiguinho Mas Falando do jogo Pô morte Não morra não Vamos mais essa aqui Comprar o peixinho Novamente Vamos comprar Não Peixinho não Vamos usar O que nós Menos usa Vamos usar Vamos ficar Com um stick Aqui Vamos comprar As coisas As coisas piores Pra chegar Pra todas As pessoas Depois Eu vou comprar O peixe Pra deixar de reserva Pra todos Usar O peixinho Sempre bom Peixinho E também O crowbar Só de zois Mesmo Só de bois Só de bois De bois Só de bois Mesmo Usando peixinho Usando As varinhas E tudo mais Opa Opa Tá me atrapalhando Essa coxinha Ô coxinha Eu ia me atrapalhar O que ele tá tentando fazer Não sei O que ele tá tentando fazer Opa Aí sim Aí sim Achei um lugar bom Ah Deu não Deu não Não deu Viraram o zumbi Aqui Eita o coleguinha Ali Achando que Acho que nem ia conseguir Pegar 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 Ah Vou morder Vou morder Vou morder Não Mentira Tá bom Dá licença Dá Dá licença Então acho que vou Ficar nesse vídeo Por aqui Já foi legal Foi legal Foi bastante legal Teve muitos peixes E muitos peixes Grandes Mentira Não deu E a combina Estão mudando de arma E tentar fazer alguma coisa Com essas armas Aí Mas não Com esses objetos Coxinha Stick Cobar Não deu pra fazer Coisa que eu queria fazer Que era absolutamente nada Então se gostou Então se gostou Deixe seu like Não se inscreve no canal Se inscreve aí no canal Se inscreve no canal Se não se inscreve Coleguinha E pra acompanhar sempre Os novos vídeos Peguei Segurei Pra acompanhar sempre Os novos vídeos Aí Notificação Ative o sininho Aí Se não ativou ainda Também Né Sempre tendo Os novos vídeos Então É Isso Aê menino Transcrição Transcrição